Moçada do meu canal, ele é o Tito mais uma vez com um videozinho rápido e objetivo Como vocês podem ver lá no fundo, ó A minha belezinha Nitro AX 1300, tá equipada agora Levar até mais perto pra você ver Tá com luneta, lanterna e laser Tá aí, ó Bruta Mas o objetivo é gravar esse unboxing aqui, ó Mais nada, ó, deixe seu like, se inscreva no canal Quero agradecer a todos os meus inscritos aí, ó Um salve pra todos aí Devido o tempo, a correria, eu tô sem poder mandar salve aí Um salve pra todos vocês aí, ó Deixe seu like, se inscreva no canal E quero também fazer um pedido a vocês, meus amigos Nós sabemos a regra do YouTube Que pra monetizar o canal tem que ter No mínimo mil inscritos e quatro mil horas assistidas Os mil inscritos eu já atingi Falta as quatro mil horas Falta muita coisa, então, ó Eu penso que cada um de vocês aí, ó Dá uma força lá, ó Vai lá no seu computador Loga lá Vai lá no canal Ele é o Tito Vai na playlist dele lá, ó Na minha playlist Bote lá pra tocar lá Dá essa força aí, ó Precisando, estou aqui também Sem mais delongas Vamos pro vídeo Um pacotezinho, ó Pacotezinho Comprado na Wish Wish, vamos lá Vamos lá Ver o que chegou pra gente aqui Wish Vamos ver o que chegou aqui Primeiro pacote Vamos ver o segundo Vamos que vamos Eu já sabia o que era Mas eu trouxe pra vocês, ó Então vocês podem observar Uma mira Holográfica Mira holográfica Comprei na Wish É Só não gostei Porque É o trilho É 20mm Prático Todo emprático Mas pelo preço 13 reais Atendeu, né Pelo preço A gente não pode exigir muito Aí, ó 20mm Trilho Essa mira aqui, ó Como eu prometi É Que Iria Sortear Quando Alcançasse a meta De 1500 inscritos Só que Às vezes O frete nem compensa Meus amigos Paguei 13 reais Nisso aqui, ó Se enviar Só isso aqui Como isso aqui Foi 13 reais Às vezes Nem compensa A gente enviar Os inscritos Mas eu vou ver Outra coisa melhor Aí E Tá sorteando Pra vocês Aí, ó Ó Comprado na Wish Chega direitinho Somente Pediu um Red Dot Não chegou Tá aí, ó Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Compartilhe O link aí Com seus amigos E juntos Somos forte E unidos Somos imbatíveis, ó Não sei se Vem com pilha É bem provável Que não Veio Veio sim Aí, ó Sinalzinho De uma cruz Vem com pilha Ligou É Pelo menos aqui Só tem o Verdezinho Tchau, tchau Pessoal Fica com Deus Tá aí, ó Pelo preço 13 reais Comprei Só pra ver Se chegava Chegou direitinho Uma bonitona lá, ó Nitro X 1300 Deixa o like Se inscreva no canal E vamos Que vamos Fique com Deus Um abração aí Para Todos os inscritos Não vou citar nome Porque se eu Posso esquecer de alguém Mas Todos vocês aí, ó Que sempre tá comentando Sempre que, né Sempre que eu tô Com o tempo Eu tô indo lá Dando a força também Em cada um E agradecendo a cada um de vocês Tchau, tchau Fique com Deus Fique com Deus